Um veículo modelo Siena pegou fogo em frente à prefeitura de Teresina. Os detalhes com o garotinho da praia. Garotinho, é você. Vai! Olha só, na última sexta-feira, aqui no centro da cidade, próximo ao Ministério da Fazenda, esse veículo, o que era um veículo, Siena, acabou incendiando. O proprietário, o senhor Raimundo Ribeiro Franco, ele está ali, conversou com a nossa equipe de reportagem, ele disse que estava no veículo. Quando foi dar a chave para ligar, para pegar sua esposa, ele escutou um ruído. Em seguida, as chamas começaram. Ele não teve muito o que fazer. A população ainda quis colaborar, tentar apagar, mas infelizmente, a perda total desse veículo aqui no centro da cidade, que chamou bastante atenção. Nós temos imagens dele ainda com fogo. E mais, nós tivemos também informações que, ao lado desse veículo, havia outro Siena, que teve que ser rebocado pela população, tirado as pressas, caso contrário, teria terminado nesse mesmo estado. O veículo parado, quando dei a partida, deu um papo, aí começou o fogo leve, mas como não tinha o fogo envolvido na hora, e o estitor não funcionou, aí foi o peso total. Antes, o senhor já havia até trabalhado nele para fazer uma nova pintura, né? Já ia fazer uma... Vem da oficina, estava na oficina, saiu hoje. Agora, à noite, da oficina, o rapaz foi pegar para eu ficar com ele à noite, porque eu vim para as finais de casa e não tinha nem combustível no carro. Antes, não havia nenhum problema nele? Não, não tinha nenhum problema. Nenhum problema de instalação, não tinha nada. Começou fogo, você, claro, teve que se retirar do local. Aí o pessoal foi pelejando, pelejando e foi aumentando até a corteira total.